E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou estar ensinando aqui pra vocês como denunciar aquele cara que tá acabando com o jogo, aquele hacker mesmo, sabe? Que simplesmente acha que não merece jogar o tanque online. O cara que vem pra hackear, ele, sei lá, ele não quer saber se divertir com o jogo não, ele quer só vencer mesmo e a qualquer custo, certo? E eu vou ensinar vocês aqui, pra você que não sabe, como denunciar este infrator, beleza? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é ler as regras e ver se o cara está realmente burlando as regras, certo? Não está obedecendo as regras. Se você ver que um cara está de hacke, você tem que simplesmente colher as provas, colher as evidências. Como assim? Tirar print, certo? Um pouco o cara está voando lá. Você tira um print, você grava um vídeo, beleza? A melhor forma é gravando o vídeo, beleza? Só que existem algumas regras, certo? Que você pode... pra você enviar esses vídeos e essas capturas de tela. Bom, a primeira regra é que moderadores lá do tanque online, digamos assim, não sei se são os moderadores realmente que vão lá e banem, mas deve ser, né? Os moderadores do tanque online, eles só aceitam os vídeos enviados até um mês atrás, certo? Se você enviou o seu vídeo e já passou, sei lá, um mês e 15 dias, ele não vai ser mais visto, beleza? Mas não demora tanto assim pra eles assistirem o vídeo não, beleza? Geralmente, pouco tempo. A duração do vídeo, ela não deve ser menor do que 3 minutos e nem maior do que 20 minutos. Tem que ficar entre 3 e 20 minutos, beleza? E durante esse vídeo, você tem que pressionar a tecla Tab, a tecla do placar, certo? Pelo menos uma vez, pra mostrar o placar da batalha pro moderador que está vendo o vídeo, beleza? Também serve você tirar várias capturas de tela pra servir como evidência. É claro que o vídeo é bem melhor, certo? A qualidade dessas capturas de tela e também a qualidade do vídeo deve ser boa, porque sendo boa, o moderador consegue ver o nick do jogador, ver... Ler o nome e depois eu poder banir ou não, certo? Depois de ver o vídeo, vai ver se vai banir ou não, caso o jogador tenha mesmo quebrado as regras, beleza? Depois de você seguir todas essas instruções, todas essas regras aqui pra enviar o seu vídeo ou o seu print, o que você tem que fazer? Você não precisa enviar nada pra suporte, nem nada, certo? É só você vir aqui no fórum, deixa eu abrir uma nova guia aqui, aqui no fórum vocês vêm em violações de regras, clica aqui, vem aqui em envia sua denúncia, aí o CISOP vai falar aqui, Apesar dos tanques, agora para denunciarem violações no jogo, basta acessarem este formulário e preencher os campos que ele possui. Agradecemos e contamos com sua colaboração, você clica aqui, e o vídeo que você mandou tem que estar no YouTube, beleza? Você passa ele pro seu canal, sei lá, mesmo se você não tiver um canal, você passa ele, pode colocar ele como privado, não tem problema nenhum. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar seu nick, vai colocar por que você está denunciando, ah, o cara estava usando o rack, o cara estava voando e qualquer coisa, beleza? E aqui você vai colocar o print da imagem ou o link do vídeo, beleza? E tem que lembrar aqui também que a imagem e o vídeo não podem ter edição, beleza? É só gravar mesmo, nu e cru, ali, e mandar, e colar aqui o link, mandar pro YouTube e colar o link que o pessoal lá vai ver, beleza? Então não editem o vídeo e o print tem que ser tela cheia. Bom galera, uma outra forma também de chamar algum moderador pra batalha, vamos supor que você está jogando e tem um cara lá usando o rack. Você pode fazer um outro modo também. Vou só abrir aqui o bloco de notas que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Bom pessoal, uma forma de você denunciar um infrator na batalha é simples, é só você ir no chat do jogo, beleza? No chat lá da batalha, colocar barra, vote, assim, certo? Você tem que dar um espaço e colocar o apelido do jogo, vamos supor, sei lá, é apelido do jogador, certo? Sei lá, mula, coloca a mula lá. Claro que se o apelido do jogador tiver letra maiúscula e você não colocar, vamos supor que o nome do jogador seja assim, com letra maiúscula. Aí você coloca com letra minúscula. Eu não sei, mas eu acredito que vai dar erro, não tenho certeza, certo? Então mande o nick dele corretamente, beleza? Tudo certinho, letra maiúscula, os acentos, os negócios todos aí, certo? Envie tudo certinho que vai dar certo, vai aparecer lá que foi enviado um relatório e o moderador virá ver o que aconteceu. Na maioria dos casos o moderador vai perguntar pra você por que que você enviou esse barra vote, beleza? Caso o moderador chegue na batalha e não veja nada de esquisito, ele vai perguntar pra você, é bem possível, tá? Então não use isso à toa, beleza? Bom pessoal, esse aí foi o vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado. É só uma forma aí de ter mais segurança no jogo. Se você ver um cara com hacker ou qualquer outra coisa ruim, você pode fazer isso, beleza? É claro que esse modo aqui do barra vote pode demorar um pouco pro moderador entrar na batalha, certo? Ele pode estar vendo outras coisas. Então pode demorar um pouco, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aí.